Boa noite, pessoal! Boa noite, porque tá de noite, né, gente? Esse vídeo eu tô fazendo à noite porque eu estou, assim, trabalhando muito e estudando também, né, gente? Então, eu não tô tendo tempo de fazer vídeos durante o dia. Então, acho que pelo menos esse mês eu vou fazer vídeo pra vocês sempre à noite, mas vou fazer. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma ampolinha que eu comprei e eu notei crescimento no meu cabelo. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui pra vocês dar uma olhada, assim. É a Nutrivix, ativador do crescimento, tratamento capilar, estimula o crescimento do fio. Então, gente, o que eu achei? Eu já usei dessa daqui, que eu comprei lá na cidade que eu morava, eu já usei, eu acho que umas 5, só esse ano. E o que eu tenho pra dizer sobre essa ampola? Ela realmente ajuda no crescimento do cabelo. Gente, é porque eu não tenho fotos, nem vídeo de um ano atrás, pra vocês verem o quanto o meu cabelo era detonado. Meu cabelo não tinha crescimento. Meu cabelo era sem vida, não crescia, gente. Estava todo quebrado, estava todo assim, sem vida. Sabe aquele cabelo que você não vê, não vê assim brilho, não vê volume, não vê nada? Então, pessoal, aí eu fiquei com o cabelo, o cotoco, porque ficou todo quebrado. Eu tive que cortar, né, porque não dava pra viver com aquele cabelo do jeito que tava. Então, eu investi em vitaminas e ampolas para crescimento e shampoos para crescimento. E tudo que dizia que fazia o cabelo crescer e que fazia o cabelo parar de cair, eu fui comprando. Então, essa ampola foi uma das que eu usei como tratamento capilar. Ela é bem pequenininha, ó, não sei se dá pra vocês verem. É 10ml, mas, gente, parece que ela faz milagre. De tudo que eu já usei, é... Duas coisas que eu percebi, assim, que realmente o meu cabelo, assim, gostou e que se deu muito bem. Foi essas ampolinhas pequenininhas de 10ml. E não sei se vocês já ouviram falar do tônico de alho. Pessoal, comprem. Porque é bom mesmo e vocês veem o resultado. Então, vamos lá. Essa ampolinha, existe duas maneiras de usar ela. Vocês podem pegar um creme e abrir ela e colocar dentro do creme. Ou vocês podem passar diretamente no cabelo. Gente, deixa eu tentar abrir aqui, porque a unha tá um pouco grande. Abriu. Eu prefiro passar ela diretamente no couro cabeludo, na raiz. Eu não... Eu não coloco ela dentro do creme. Por quê? Eu não costumo batizar os meus cremes de cabelo. Eu não costumo, assim, colocar nada dentro deles. O cheiro é um cheiro neutro, gente. Eu não sinto cheiro de nada. Eu uso uma inteira, tá? Uma inteira. E eu coloco, assim, na raiz do cabelo. E vou colocando sempre só na raiz, tá, gente? Nada de pontas. Eu só coloco na raiz. Eu joguei o cabelo todo pra trás. Por qual motivo será, né? Então, assim, eu notei, sim, crescimento do cabelo. Eu notei que parou a queda, fortalece o cabelo. Ela contém modo de usar. Aplique diretamente no cabelo ou adicione em um creme capilar. Aí, tá vendo, gente? Sem eu ler, já sabia que era assim mesmo. Porque é assim. A composição é água. Tem algumas composições aqui dos nomes muito difíceis que eu não vou conseguir ler pra vocês. Mas, com certeza, tem alguma fórmula que faz o cabelo crescer. No meu cabelo, eu usei cinco. E vou dizer uma coisa pra vocês. Essa é a última que eu estou usando. Que eu vou procurar na farmácia daqui quanto que tá. Porque essa que eu comprei, eu comprei lá da cidade que eu morava. Então, não sei assim bem dizer pra vocês. Gente, o cabelo fica molhadinho. Eu vou passar hoje pra lavar o cabelo amanhã. Mas vocês podem passar duas horas antes de lavar o cabelo. É que eu gosto mesmo de passar durante a noite. Gente, eu prefiro... Como eu lavo meu cabelo sempre na parte da manhã. Então, eu passo qualquer, assim... Produto que eu vou passar na raiz, eu passo sempre à noite. Hoje, eu não vou passar o tratamento noturno. Nenhum tratamento noturno, porque... Pra não sobrecarregar o cabelo, né, gente? Se eu estou passando a ampulinha. Que é pra... Que é pra crescimento de cabelo. Como é que eu vou passar um tratamento noturno, né? Amanhã de manhã, eu lavo o cabelo antes de ir pro trabalho. Talvez vocês estão estranhando o local que eu estou, assim... Gravando o vídeo hoje. E eu vou dizer o porquê. Pera aí, gente. Se eu só acabar aqui... Olha... Que pena, gente. É bem pouquinho mesmo. Aí, vocês passam no couro do cabelo. No couro cabeludo. E massageiam. Ai, que pena. Eu acho que deveria ser o quê? Uns 100 ml. 10 ml é muito pouco. Mas o tônico de alho é 100 ml, né, gente? Mas eu achei o tônico de alho. De alho, cheiro muito forte. Talvez vocês estejam estranhando o lugar que eu estou gravando o vídeo hoje. E eu vou mostrar pra vocês aqui só uma parte. Que eu não vou mostrar tudo, né? Essa é a minha sala. Acho que deu pra ver lá. Que tem uma roupa no chão. Essa é a minha sala. Olha como eu estou, gente. Aqui sentada no sofá, né? E com uma cobertinha nas pernas. E por que hoje eu estou gravando na sala. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Então, eu estou cansada. Cansada mesmo, gente. Eu estou gravando esse vídeo pra vocês à noite. Porque durante o dia não estou tendo tempo de gravar vídeo. Então, sempre quando eu gravar à noite. Eu gostei de gravar assim nesse lugar. Na sala. Eu acho que eu vou gravar sempre na sala. Estou aqui sentada. Não mostrei a sala toda porque não está muito organizada. Quando estiver bem organizada eu mostro pra vocês a sala toda. Vou tentar gravar sempre aqui na sala. E invista, gente, na ampolinha. O máximo que ela custa é... Eu acho que uns R$3,00 ou R$3,50. Ela não é caro. Ou até menos. Talvez vocês acham por R$1,90. Compre a ampola. Eu não tenho certeza do valor. Por isso, então, não vou dizer aqui pra vocês que custam R$1,90. A última vez que eu comprei eu paguei R$1,90. Mas hoje em dia eu não sei quanto que está. Com as coisas que está tudo caro, né? Ela promete crescimento e tratamento capilar. Ela tem um ativador do crescimento e tratamento capilar. Estimula o crescimento do fio. Então, se vocês querem investir numa ampolinha baratinha, é só comprar essa. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Espero que amanhã eu tenha coragem de fazer vídeo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau.